Adiós! Essa é sucesso, hein? Manda de espetálias, educação! Ai, 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 ai Deixa aí, deixa aí! Quando o Danada quer danar da vida, logo morre e sai Quando eu sou do pagode, eu vou pra papar Se envolve, se excita, adora uma sacanagem Quando o Danada quer danar da vida, só Cira, cira! E senha, 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 senha E senha, 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 senha Vai sorrir! Manha kaxinga, kaxinga, kaxinga E sempre kinga Kaxinga, kaxinga Manha kaxinga, kaxinga Kaxinga, kaxinga Saba na security! Onde você Cerda, Cerda! 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 iryta! Tinna! Vou liberar aqui! Cerda! partil snaps! Cairda! Cerda! Cerda! Corypal! Depois tudo tudo de mí. offerasm uhim! Olha a danada que é derrata, fica lavouraçada Pra escutar de um rito, que tem matéria Se enfoque, se excita, adora uma sacanagem Quando o caminhão da chora Vai, só o ator de Jesus, todo mundo vai sejando Vai sejando, vai sejando Vai sejando, vai sejando Vai sejando, vai sejando Você me diz Vai sejando, vai sejando Vai sejando, vai sejando Agora senta, homem Senta, 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 senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, meu pai, meu pai Sonho do caravão Senta, senta Senta, senta, senta Estranho daаетia na fúria E se enfateia Quem gostou, bate na soma de palmas da humildade, é isso!